Nesta terça-feira, a Comissão Nacional da Verdade e representantes do governo se reuniram para tratar da exumação dos restos mortais do ex-presidente João Goulart, morto na Argentina em 1976 e sepultado em São Borja, no Rio Grande do Sul. A gente conversa agora com o repórter Ricardo Carandina, que tem os detalhes desse assunto. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite a você e a todos. Na reunião desta terça-feira, foram definidas as tarefas do grupo que vai participar da investigação para esclarecer se o ex-presidente João Goulart foi assassinado, como denunciou o ex-agente secreto uruguaio Mário Barreiro Neira. Em agosto, um grupo de peritos vai fazer um reconhecimento do local onde o ex-presidente foi sepultado, em São Borja, no Rio Grande do Sul, e no início de setembro, numa nova reunião, pode ser definida a data em que os restos mortais de Jango vão ser exumados. A coordenadora da Comissão Nacional da Verdade, Rosa Cardoso, explicou que a exumação é uma das ações da investigação e que essa investigação também está analisando uma série de documentos e que, portanto, se os resultados da análise dos restos mortais não forem conclusivos por causa do tempo decorrido desde a morte do ex-presidente, ainda assim haverá outras possibilidades para esclarecer as circunstâncias da morte de João Goulart. A exumação tinha que ser feita, é uma prova necessária. Nós já temos maturidade para fazê-la, mas nós vamos prosseguir na investigação de caráter histórico. João Goulart foi presidente do Brasil de 1961 a 1964, quando foi deposto pelo golpe militar. Ele morreu no exílio, na Argentina, em 1976.